Olá pra você que nos acompanha aqui em nosso Vida Saúde pela Rede Mais Record TV. No programa de hoje vamos falar sobre a cefaleia, ou mais conhecida como dor de cabeça. O que causa o problema, quais os sintomas que merecem a atenção do paciente e qual o tratamento. Para falar sobre este assunto nós recebemos o neurologista doutor João Jacques Godinho. Boa tarde doutor, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde. Pode falar. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e poder prestar algumas informações úteis. É sempre um prazer. O prazer é todo nosso de receber o senhor, seja bem-vindo. Então a gente já começa querendo entender o que é uma enxaqueca ou dor de cabeça. Dor de cabeça, toda dor localizada na cabeça, também chamada de cefaleia ou cefalogia. E existem vários tipos de dor de cabeça. Existem dor de cabeça causada por problemas orgânicos, doenças orgânicas que comprometem o sistema nervoso ou qualquer parte da cabeça e as dores de cabeça funcionais, ou seja, aquelas que não têm uma causa orgânica palpável. Mas todas elas são chamadas de cefaleias ou dor de cabeça ou cefalogias. Agora, no geral, o que pode causar aí essa situação? As dores de cabeça de causa orgânica podem ser em decorrência de qualquer lesão afetando o cérebro. Tumores, doenças infecciosas, doenças parasitárias, doenças vasculares, mesmo a própria hipertensão arterial pode provocar dor de cabeça. E também doenças em outras partes que não são diretamente do sistema nervoso. Doenças nos olhos, doença no ouvido, doença na parte superior da orofaringe, podem refletir na cabeça e provocar dor de cabeça também. As sinusopatias, que são processos inflamatórios localizados em cavidades no crânio, e que também é uma causa frequente de dor de cabeça. Agora, quais são aí os sintomas da cefaleia tensional? A cefaleia tensional é um tipo de... Existe a cefaleia tensional, que é causada geralmente por estresse e por emoções negativas. E sem uma causa orgânica palpável. Geralmente, em consequência, de situações de estresse e situações de problemas que a pessoa enfrenta sem encontrar uma solução. E existem também as duas cabeças psicogênicas, que é diferente da dor de cabeça tensional, que é uma dor mais difusa, geralmente no vértice do crânio, e que não está ligado, às vezes, a situações de estresse, a situações de emoções negativas, mas em decorrência de problemas emocionais que a pessoa já vem tendo, como ansiedade, depressão, angústia, que refletem com dor de cabeça psicogênica. Agora, esses sintomas que o senhor citou, são os mesmos sintomas da enxaqueca? Não. Enxaqueca é um tipo especial de dor de cabeça. É uma dor de cabeça funcional, ela tem uma característica de ser periódica, não existe uma enxaqueca constante, elas são periódicas em crises, tem uma característica pulsátil e localiza mais frequentemente de um lado da cabeça, mais frequentemente na região temporal, por isso que o sinônimo da enxaqueca é hemicrânia, pelo fato de ser mais frequente de um lado da cabeça, e o próprio termo enxaqueca, ela deriva de uma palavra árabe, zagiga, que significa partir a cabeça em duas metades. E a enxaqueca tem uma tendência familiar, tem uma tendência genética, e é o fator da enxaqueca. E os fatores desencadiantes, que podem ser problemas emocionais, relacionados com alimentação, relacionada com odores, e principalmente com situações de estresse. Agora, quando é o momento ideal para procurar uma ajuda médica? Toda dor de cabeça persistente tem de ser avaliada, tem de chegar a um diagnóstico. Porque o importante é saber se essa dor de cabeça é em consequência de uma doença grave, que necessita de um tratamento mais efetivo, ou se é uma dor de cabeça como enxaqueca, por exemplo, ela não tem uma causa orgânica, mas ela causa sofrimento, e as crises frequentes de enxaqueca, pelo fato de ser um tipo de dor de cabeça vascular, na crise de enxaqueca existe um vaso espasmo, existe uma liberação de substâncias no sistema nervoso central, que provoca um vaso espasmo das artérias intracranianas, e isso leva a manifestações, como manifestações motoras, manifestações sensitivas, principalmente manifestações visuais. E a repetição frequente dessas crises de enxaqueca, ela acaba danificando a microcirculação cerebral, e causando, às vezes, alterações que podem determinar outras manifestações futuramente. O senhor falou que tem que ser avaliado, como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, primeiro, é clínico. O diagnóstico é um exame neurológico para, por exemplo, a história clínica e o exame físico, o exame neurológico, consegue diagnosticar quase todos os tipos de dor de cabeça. E necessita dos exames complementares, exatamente para confirmar a suspeita clínica. E esse exame pode ser desde uma radiografia simples do crânio, uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, e, às vezes, quando se suspeita de doenças vasculares, um anjo-resonância ou um anjo-tomografia. No próximo bloco, a gente fala sobre o tratamento da cefaleia, enxaqueca, dor de cabeça, mas antes, nós vamos para um intervalo, a gente volta já já. Já voltamos com o nosso programa Vida Saúde, hoje recebendo aqui o neurologista, Dr. João Jax Godinho. Estamos falando aí sobre as dores de cabeça, mas, antes de continuar nossa entrevista, tem um recadinho. A Clínica São Miguel, com 31 anos de experiência na realização de exames por imagem, está com uma nova e moderna estrutura para oferecer o melhor atendimento aos pacientes. 31 anos de clínica, estamos podendo oferecer um novo espaço para dar mais conforto aos nossos pacientes. A preocupação da clínica é ter os melhores, dos melhores profissionais para dar qualidade de atendimento e de diagnóstico mais preciso. E a Clínica São Miguel celebrou o novo momento e as novas instalações com diversas atividades no Dia Mundial da Saúde. É uma equipe maravilhosa, estão sempre trazendo o melhor para a gente, para a nossa saúde. Então, eu acho muito importante o crescimento que eles fizeram. E aqui está sendo um atendimento maravilhoso. Então, vinham todos nos conhecer, nossa receptividade e, principalmente, o nosso amor, que é o que move a Clínica São Miguel, o amor aos pacientes. Continuando aqui a nossa entrevista com o doutor João Jacques, João Jacques, quero saber agora, doutor, a respeito do tratamento aí da cefaleia, dor de cabeça, enxaqueca, como é que funciona? Bom, o tratamento da cefaleia vai depender da causa. Se tem uma causa orgânica, tem que tratar da causa. E esse tratamento da causa pode ser medicamentoso, pode ser cirúrgico, se for uma causa orgânica ou não. Mas uma das duas cabeças mais frequentes é a enxaqueca. Enxaqueca não ocorre diariamente. Ela pode ter duração de minutos, duração de horas, ou, no máximo, um, dois dias, e pode vir com intervalo, uma, duas vezes por semana, até uma vez por ano, intervalo extremamente variável. E no tratamento da enxaqueca, tem que considerar o tratamento da crise, que é o medicamento usado para tratar na fase aguda, durante a crise de enxaqueca. E isso existe, medicamentos injetáveis, medicamento oral, medicamento spray nasal, e para tratar da crise. Existem vários tipos, depende exatamente do paciente, depende da situação que o paciente se encontra para fazer esse tratamento da crise de enxaqueca. E o tratamento preventivo, o tratamento preventivo da enxaqueca é feito, não é só medicamentoso. Medicamento é uma parte do tratamento preventivo. Tem que melhorar a qualidade de vida do paciente, porque o fator emocional é importante no desencadeamento da crise. O fator alimentar, existem vários tipos de alimentos que são desencadeantes das crises de enxaqueca, vários tipos de odores que são também desencadeantes de crise de enxaqueca. Então, tem que eliminar, existe uma dieta, uma eliminação de alguns alimentos que desencadeiam enxaqueca, tem que ser excluído da dieta. Outro fator importante no tratamento preventivo é a atividade física, que é fundamental na prevenção da enxaqueca, a atividade física regular. E, por último, o tratamento medicamentoso. Hoje, sofre com enxaqueca quem quer, porque existem várias opções de tratamento de enxaqueca. Mais de 90% dos pacientes com enxaqueca, elas respondem bem a um tratamento medicamentoso convencional. E aqueles casos mais refratários, que não respondem ao tratamento medicamentoso convencional, existe a opção de aplicação de toxina botulínica, que é usado por finalidade estética, mas também pode ser usado na prevenção de alguns casos de enxaqueca. E existe, hoje existe... Só para cima mais um pouco. Existe uma medicação injetável, que é usada cada 28 dias, e que tem um resultado muito bom também na prevenção de enxaqueca. A dificuldade é que é um medicamento importado e de custo muito elevado. Não é acessível à grande maioria das pessoas. Agora, doutor, as crises de dor de cabeça, ela tem cura seguindo todos esses tratamentos? Tem. A crise tem cura, tem tratamento. Agora, depende da gravidade do caso, depende da situação do paciente. Se usa, a maioria das vezes, resolve com a medicação oral ou medicação sublingual, e quando não resolve com essa medicação sublingual ou medicação oral, o uso de medicação injetável. Mas sempre tem condição de controlar as crises. E hoje se usa muito analgésicos, narcóticos mais potentes, esses não são bem indicados no tratamento da enxaqueca. Porque, pelos efeitos colaterais. Agora, doutor, muitas pessoas falam, né, que é possível curar a dor de cabeça utilizando frequências sonoras, isso vai amenizando a dor, vai curando o problema. É verdade? Tem algum sentido isso? É verdade, porque a crise de enxaqueca, ela é agravada por estímulos luminosos e por estímulos sonoros. Então, o paciente com uma crise de enxaqueca, ficando num local escuro, num local tranquilo, com uma música suave de fundo, realmente ajuda. Ajuda o paciente a se relaxar, e ele relaxando vai melhorar o estresse, melhorar a tensão, porque a própria dor, ela aumenta a situação de estresse do paciente. Então, isso ajuda-se no tratamento da crise. Então, doutor, muito obrigado pelas informações aqui no nosso programa Vida Saúde, ajudar as pessoas aí a terem qualidade de vida com informações tão importantes. Obrigado. Volte mais vezes. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer participar com vocês. Ótimo. A gente agradece também a sua audiência, você que sempre acompanha o nosso Vida Saúde aqui na tela da Rede Mais Record TV. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho